Hoje, como nós conversamos com este canal, começaremos um tipo totalmente novo de comunicação. É a nossa intenção, com este acordo, começar uma conversa contínua, em relação aos tópicos que mais importam para aqueles que seguem nossa mensagem. É verdade que cada um de vocês é único e está numa jornada diferente de qualquer outra de muitos modos. Mas também é verdade que há muitas semelhanças entre vocês. Portanto, há muitas preocupações que vocês têm em comum. Então, a partir de hoje, começaremos uma conversa com vocês que é contínua e não dividida em partes autônomas e limitadas. Sem dúvida vocês notarão que a mensagem, se vocês consideram assim, está emergindo para uma unidade de propósito, por todo o globo, sem importar qual canal estejamos utilizando para expressá-la. Diferenças no tema e no palavreado não evitam, que a mensagem habilmente, remeta ao todo. Isto é planejado. Afinal de contas, é verdade que todos vocês estão em um caminho para a mesma destinação. E apesar de todos vocês terem de começar de onde estão, muitos dos obstáculos, e de fato, vitórias, são iguais para muitos, isso se não for para todos. O ambiente planetário em que vocês se encontram é igual para todos, mesmo quando o indivíduo está separado e é único. E os passos planejados para serem dados pela maioria normalmente são muito diferentes, pois a energia que os envolve e os atuais estados de sua consciência são similares. Agora, por exemplo, há um desenvolvimento da crescente ciência da mudança na qualidade de luz, cor e energia ao seu redor. Vocês são instigados por nós a ficarem cientes de outras facetas de vocês mesmos de que vocês nunca pensaram. Números, crescentes de vocês estão tendo o que parece como vastas expansões de conhecimento e consciência que são efêmeras, mas jamais esquecidas. Elas os surpreendem e os modificam. Todas essas coisas estão aí para vocês explorarem. Elas são trampolins, em seu caminho. E, por favor, enquanto falamos, conscientizem-se de que seu caminho é interno. Nós não vamos falar dos passos externos, significando físicos, que vocês podem dar em suas vidas. Nós entendemos totalmente os passos que são importantes para vocês. Sua atual vida é o foco atual de seu ser, e com razão. Mas ela não é o foco de nossa orientação, e não será. Seus passos externos serão determinados pelo ser que vocês criaram a partir do aprenderam e se tornaram. E, também, é assim que deveria ser. Agora nós lhes pedimos que considerem poucos passos grandes e poderosos que vocês deram em seu passado recente, como vocês percebem. Agora vocês precisam se dar crédito pelas pessoas que vocês se tornarão para que sintam mais a capacidade de se tornar aqueles que vocês serão após este ano que está começando. Fala-se muito dos campos de luz e energia que vocês estão atravessando, nós falamos muito sobre eles aqui, mas falamos muito pouco sobre o fato de que vocês seriam atraídos e da sua intensidade, com seu progresso impressionante. Não há um átomo em seu corpo físico que não foi afetado por isto. Não há um único pensamento que não foi modificado de alguma forma. As possibilidades e probabilidades de seu tempo à frente estão e continuam a mudar. E vocês estão tomando conhecimento de que o melhor sistema de orientação disponível, tanto coletiva como individualmente, é sua imaginação e intenção. Estas são coisas que sempre foram verdadeiras, mas com que a maioria de vocês somente agora está se familiarizando. Então teremos muita coisa para expandir. Nós determinaremos o rumo de nossa conversa observando seu curso e progresso. Nós lhes daremos coisas para vocês considerarem. E deixaremos que vocês determinem o que é mais adequado para vocês. Mas pedimos que vocês não deixem nada fora do alcance. Talvez fosse útil criar uma estante do posso precisar disto, mais para frente, em seu sótão, mental. Não usaremos nosso modo tradicional de encerrar a mensagem hoje. Ao invés disso, diremos. Até a próxima vez.